O que ocorreu foi um massacre orquestrado pelas forças de repressão lá em São Paulo. E hoje isso ficou constatado com dados, horários e a forma de se fazer esse massacre. Às 4h18 da madrugada pediram socorro por causa da repressão os moradores de Paraisópolis. 29 minutos depois, às 4h47, o corpo de bombeiros que estava indo lá socorrer através do SAMU recebeu uma ordem da Polícia Militar para não entrar em Paraisópolis para socorrer aquelas vítimas e aqueles jovens que estavam sendo massacrados. Enquanto isso, a Polícia Militar exercia a tal excludente de ilicitude. É assim que o juiz Moro, que o ministro Moro, chama essa excrescência. Uma excrescência que ele quer dar um nome bonito, mas que na verdade, deputados, senadores, é a licença para matar e a licença para reprimir, excludente de ilicitude, que o Moro quer que a gente aprove aqui no Congresso Nacional. Eu espero que esse assunto tenha morrido, porque ficou claro para as pessoas que ao fazer o massacre, os policiais usaram exatamente deste pensamento de que não tem punição a eles. E vai o governador depois dizer que todos os policiais serão poupados. Ora, imagine se isso não é a tal excludente de ilicitude que o juiz Moro quer fazer implantar no Brasil. E o pior, o Moro já avisou que a excludente de ilicitude serve também para o Exército reprimir manifestações que virão. Manifestações que estão anunciadas para o Brasil, porque a partir da medida provisória 905, que faz mais uma reforma trabalhista, obrigando as pessoas a trabalhar domingo, acabando com o 13º, um terço de férias diluídos e um ano de trabalho. Enfim, uma nova reforma trabalhista que vai desempregar mais pessoas e vai empregar através de uma carteira verde e amarela, que retira os direitos dos trabalhadores conquistados desde Getúlio Vargas até hoje. E que, numa medida provisória, o governo Bolsonaro quer retirar das pessoas. Não bastasse a reforma da Previdência, que diminuiu o valor das aposentadorias, aumentou o tempo de serviço e deixe vários e vários trabalhadores e trabalhadoras sem se aposentar, aprovados por esse Congresso Nacional, ao custo de 40 milhões para cada deputado e senador, para votar favorável a terminar com o direito dos trabalhadores. Tudo isso e mais o fim das políticas sociais, o Bolsa Família, que vai se acabando com 700 mil pessoas na fila, o Minha Casa Minha Vila, já não existe programa social para crescimento e desenvolvimento do Brasil. Agora, colocar à venda o petróleo, os parques, os metrôs, o Brasil como um todo, é o governo Bolsonaro, diante do Trump, fazendo o que o Trump manda e pedindo desculpa para as retaliações do Trump, como agora no aço. O que faz Bolsonaro? Continência para a bandeira norte-americana. O que foi eleito no Brasil, presidente? Infelizmente, senadores, senadoras, deputados e deputadas, foi um presidente para entregar o Brasil, que, junto com esse Paulo Guedes, ainda promete reformas administrativas para liquidar com o serviço público brasileiro. Tem três propostas de emendas constitucionais no Senado Federal, que, se aprovadas, significarão o fim do Estado. Esse Bolsonaro, esse governo reacionário de conteúdo fascista, repressor, que só prensa em excludente ilicitude, em ato institucional número 5, esse sujeito não pensa no Brasil e nas pessoas. Hoje, ninguém come carne, porque a carne, para agradar os fazendeiros e as grandes empresas agrícolas, tem que ser vendida a preço de ouro no estrangeiro. A preço de ouro aqui, porque lá é praticamente de graça. Que governo é esse que veio defender os interesses dos Estados Unidos, ao invés de defender os interesses do Brasil? Isso é o governo da quinta coluna. Esse Bolsonaro não engana mais ninguém, presidente. Eu preciso ainda, peço a V. Exª, um minuto, para fazer mais um apelo ao nosso Senado. Obrigado, presidente. Nós estamos com quatro projetos de lei, relativo, aprovados aqui na Câmara Federal, sobre Brumadinho. Um projeto sobre o Plano Nacional de Atingir os de Barragem, um que melhora a defesa civil, um que melhora a segurança da barragem, e um sobre o ecocídio, considerando o crime, ações que são feitas contra o meio ambiente e colocando quais as penas para este crime. Estamos vendo tantos crimes contra o meio ambiente e esse projeto ainda está no Senado. Eu quero fazer um apelo aos senadores e senadoras. Esses quatro projetos não podem ficar sem ser aprovados e completar um ano da tragédia criminosa de Brumadinho, onde morreram 270 pessoas. Então, presidente, o Senado precisa pautar esses projetos e eu quero fazer aqui um apelo aos senadores e senadoras. Pautem com urgência os quatro PLs aprovados na Câmara Federal sobre a tragédia de Brumadinho. Muito obrigado.